Música Ae! Ae, filho! Demorou, mas chegamos, hein? Pois é, hein? Desculpa aí para todo mundo que estava esperando. Nós demos uma atrasada porque nós estávamos aqui em uma conversa com o mestre de obra, entendeu? E aí não dava para parar, né, menino? Gente! Gente, a gente tem várias coisas pra mostrar pra você Obviamente já temos paredes, né? Mas assim, num nível hardcore, assim, de parede Né, parede? Tem meia parede Não, menino, nós temos as paredes quase tudo já Nós vamos mostrar pra vocês Mas nós temos também algumas historinhas pra contar Algumas que a gente já tá rindo, né? E outras que a gente ainda tem um ranço dessa história É um rançozinho básico Incidente que aconteceu aí Na construção, na obra E a gente vai contar pra vocês Então vem chegando, vai deixando o like Já comenta, já compartilha Pra quem é novo no canal Nós estamos construindo uma casa Aqui na Flórida, nos Estados Unidos E ela é de frente pro lago Então o lugar, o nosso lote O chão, o piso, o terreno O terreno não era bom Então a gente teve uma série de problemas aí Durante esses cinco meses Já vão fazer seis, na verdade O dia 17 faz seis meses E agora parece que vai, né? Obviamente a gente tá aí também com uns probleminhas Por causa da pandemia De material de construção atrasado A gente já contou pra vocês Mas se você chegou agora e quer entender tudo o que aconteceu As lives estão todas numeradas Então você pode, essa se eu não me engano é a 15 É a 15 Não faz mal Tu vem também É, ué Quem sabe tu comece a gostar Certo? E aqui é realidade Aqui a gente não faz fake de perrengue E nem fala que tá tudo lindo, hein? Aqui é sério, não é? Quando tá lindo, tá lindo Quando o negócio tá brabo, tá brabo Tá brabo, tá brabo Marcelo, vamos andar pra lá Vamos, Fih Eu cheguei aqui hoje Eu nem fui ali ainda Porque eu fiquei sentada aqui conversando com o homem Vamos lá Bora lá Cuidado, tá cheio de coisa aqui Tá cheio de coisa aqui, irmão Vamos lá devagarzinho Ó, Marcelo vai assim Apesar que essa parte de trás é a que dá mais impacto Porque é o que tem mais parede, né? É, mas você já vai jogar já? Não, depois a gente pode, né? Você que sabe Você quer já, já? Não, você que sabe Se você quiser, você já vai indo pra lá Eu ou junto Porque a... Lembra que a gente falou que essa parte aqui tem mais parede? Que a parte da frente não tem tanta Aham Mas vamos, vai Então vamos Vamos O que vocês acham que deu errado? Que deu ruim? Qual foi o incidente que vocês acham que aconteceu? Deixa eu ver o povo aqui Se já chegou Já vai virando? Hã? Já vai virando? Não, vamos aqui, ó Então você já tá saindo pro lado errado Por onde você quer que eu vá ali? Assim? Não, vai aqui mesmo, ó Aqui? É, pode ir por aqui Não dá nada, não Deixa eu ver o povo aqui Hoje tem barulho aqui, hein? As máquinas tudo cortando Cimento rolando Aqui já ficou mais silêncio É porque o negócio de fazer o treco tá ali, né? Tá Olha, cadê os blocos aqui que sumiram tudo? Pois é, cadê? Olha, cadê os blocos aqui que sumiram tudo, menino? Sumiram tudo, menino? Tu vai virar, Marcelo? Vai Podemos? Partiu? Vira, Marcelo? Então vamos Vira pro povo ver Olha, gente Olha, gente Para, hein? Tô tentando ver aqui o povo conversando Cadê aqui? Live chat Olha, mano Olha, mano, a minha garagem Agora dá pra vocês entenderem a garagem que eu falei pra vocês, hein? Agora dá Olha aí Obviamente que aqui ainda falta, né? Subir as paredinhas Aqui a entrada pra dois carros E ali pra um só E aqui pra um só Lembra que nós falamos da outra vez Que a câmera esquentou? Hoje acho que não vai esquentar não, né? Ah, hope so Espero que não Que o sol não tá tão coisado Então essa é a parte da garagem Olha que maravilha Nós já podemos ter uma noção aí Ai, caralho Do tamanho Certo? Aí Essa coluna aqui Que a garagem Ela fica um pouco pra trás, né? Essa aqui é a frente da casa Da porta da frente e tal Essa parte aqui, ó É a lareira, né? Essa parte é a lareira Que ela vai até lá em cima Porque essa parte da frente da casa O pé direito é duplo, né? Então E aqui do lado tem a porta de entrada Que é de vidro Que é igual o vidro que vai do lado de cá Então você vai olhar Vai parecer da mesma coisa Só que aqui tem uma porta E aqui é vidro fixo Então vai ficar Ai, nem acredito Meu Deus Vamos ver a varanda ali? Meu Deus Meu Deus Botaram os blocos tudo no lugar Menina Botaram Quem falou? Foi Yuri Carvalho Olha aqui Menino, aqui Se eu contar pra vocês Tá vendo que eles estão quebrando ali? Sabe por quê? Porque eles Eles fizeram a coluna ao contrário Ah Aí eles estão A coluna já estava até lá em cima, Marcelo E os caras me fizeram a coluna ao contrário Eles olharam no desenho ao contrário Entendi Tá da hora isso Não é legal? Bem legal Então Essa aqui é um que a gente chegou E ficou sabendo disso Que o mestre de obra falou É, by the way Os caras fizeram a coluna ao contrário Então eles estão tendo que tirar Tudo A coluna inteira Eu olhei Você viu que eu fui ali na janelinha lá atrás Eu vi A hora que você achou sua pulseira Você tinha perdido tem uma semana Perdi a pulseira, verdade Eu olhei assim Eu falei Essa coluna tá estranha, menino Que coluna é essa? Ai, só que eu não tinha vindo aqui Que não dá pra passar, né? Ai, o cara falou pra mim Que os caras fizeram a coluna ao contrário É isso Tá da hora Que bom que dá pra tirar, né, menino? É Que bom Mas teve outra coisa que fizeram errada Olha, foi um Tem mais duas, né? É Uma delas, menino Nossa, eu vou botar até pra vocês Depois a foto Ah, no Instagram É porque a gente não vai conseguir chegar lá É, não vai dar pra entrar ali Eles estão limpando ali já Mas Tá vendo que já deu uma É Uma agilizada ali Mas ó O maior impacto de parede É daquela parte de trás Porque lembrando Quem não pegou, né? Essa é a parte da frente da casa, certo? Sim A parte da frente da casa Não fica virada pra rua A gente não quis Ah, é porque a rua tá pro lado de lá É Porque como tudo isso é nosso Até lá embaixo São 22 mil metros quadrados A gente não quis fazer a casa virada pra rua Não quero ficar mostrando minha casa na rua A minha casa virada pro meu próprio terreno Aí não tinha nem como, né? Você não deixava ela virada pro lago, né? É E aí As costas da casa é virada pra rua Então as costas da casa onde tem mais Mais parede É o que dá o maior impacto aí, né? Então vamos lá, Marcelo Vamos lá, né? Pra gente mostrar Aí já dá pra ver Ah, essa porta aqui, ó Tá vendo ali? Lembra que a gente Naquele outro tour Que a gente fez pelo piso Que não tinha nada pra mostrar? A gente falou da porta pra vocês ali, né? Que tinha uma porta que saía ali pro backyard Então Essa porta foi um parto pra sair, meu filho Foi Nossa senhora Vou te falar uma coisa, viu? Mas tá indo, hein? Viviane, um beijo pra você Apesar dos perrengues É muito bem Muito bom ver a alegria dos seis Aí sim É nóis Cláudia Tofanelli Vai cair aí, hein, filho Vai cair aí Aqui chegamos, hein? Olha, gente Essa aqui é a parede da garagem Virada pra rua, né? É, ué Então aqui Tem essas duas janelas Da garagem Certo? Essa aqui é a garagem Aquela parte que a gente viu ali É isso Cuidado aqui Que tá cheio de treco, hein? Ah, vamos lá Quer ir por aqui, ó? Podemos Onde que é o chão? Aqui tá brabo mesmo Olha, gente Tá vendo? Que essa parte É a parte que dá mais impacto aí Porque é o que tem mais parede Aqui dá até pra gente ir lá Pertinho das janelas Dá, né? A tal da porta lá de novo É, nós vamos explicar da porta O que aconteceu com a porta Vamos lá Eita, nóis, hein? Olha o tamanho desse negócio Que ainda vai aonde isso aqui? Ah, na garagem? Esse é da garagem, eu acho Acho que é da garagem É Que isso aqui vai É o suporte das janelas Das portas Gente, olha aqui Que da hora Ó Essa janela Essas duas É da Do nosso quarto Isso Do beck do nosso quarto Meu quarto e do Marcelo Que o nosso quarto é o único Aqui embaixo Aquela janelona ali, ó É a janela do nosso quarto Que dá pro lago Isso Que dá até pra chegar ali mais perto Dá Essa aqui, ó Tá vendo? Do nosso quarto Aquela outra janela Que o cara tá com o carrinho ali O moço de verde É a janela do banheiro Onde vai ficar a banheira Certo E aquela outra portinha ali É a portinha que vai sair É um corredorzinho Que tem o meio banheiro E vai sair pra Pra varanda Pra quando a gente estiver na varanda E tiver que usar o banheiro Não precisa passar pela sala Então passa por aquela portinha Mano, parece muito pequeno Nossa, aqui tá escuro Mas esse quarto É muito maior do que o nosso Hoje E o nosso já é grande O nosso quarto Já é grande, é E esse quarto é maior É que a gente fica meio sem noção, né? Totalmente De tamanho, né? Quando você tá no chão, né? Porque, ó Lembrando que essa casa Vai ser dois andares, né? Então esse primeiro andar É de bloco E o segundo andar É de madeira Por isso que nós estamos aí Nós vamos ter que ficar Umas semanas paradas Porque a madeira Tá atrasada É, porque tá tudo Reganhado É, então Porque pra parte de cima Pra fazer o piso da parte de cima Vai umas madeiras Que chama trusses E aí depois eles sobem as paredes De madeira E em cima o telhado É de madeira Então esses trusses Essas madeiras Que fazem As tesouras, né? É Tá tudo atrasado Então Mas é isso Mas vai ser dois andares, tá? Vamos pra cá? Vamos lá Ó Essas duas janelas aqui Ainda é do nosso quarto Só que é do corredor Que vai pra parte da cama, né? Isso Essa aqui, ó Essa janela aqui Porque a porta do nosso quarto É basicamente aqui Quase nessa janelinha Quase na divisa aqui, né? É, então Dessas duas janelas Dessas quatro janelas É tudo nosso quarto Só que aí tem banheiro Closet, né? Aí aqui tem mais duas janelas Cuidado aqui, hein, bebê Ó, tô de boa Essas duas janelas É do corredorzinho Que vai Da sala Pra essa outra parte Aqui do fundo E essa janela E essa porta É do mudroom Eu não sei como fala mudroom É um quartinho Onde você chega É, tem um lugar Que você pôs o seu sapato Casaco Tira bolsa Casaco Isso É muito comum aqui Nos Estados Unidos Você ter essa área De mudroom Pra não ficar jogado No meio da casa Entendeu? Então essa areazinha aqui É do mudroom E essa porta É a porta que a gente fez Pra sair da cozinha Levar o lixo Aqui pra fora Pra não ter que dar E ficar perto aqui da rua, né? É, ficar perto da rua E nós vamos colocar um portão Aqui pertinho também Exatamente Agora, vamos contar a história A saga da porta A saga do Dora Aí eles começaram ontem cedo, né? Mano, isso aqui é de ontem pra hoje, tá? Ah, é Ontem e sete e meia da manhã Eles começaram Eles começaram ontem cedo, né? Aí eu acordei E a Marcela falou Os caras já estão fazendo bloco Eu, porra, da hora Olhei na minha câmera Que a gente tem duas câmeras aqui E uma daqui pra esse lado Aí eu olhei e falei Ok, tá errado isso Marcelo, tá o que errado? Eu falei Botaram uma janela no lugar da porta Aqui, ó, eles tinham feito duas janelas É, uma igualzinha à outra É Aí eles tinham feito duas janelas Só que não tinha terminado ainda não Tava subindo os blocos, né? Mas já dava pra ver Que a parte de baixo já tava fechada Era uma janela Aí eu falei Marcelo, tá errado Marcelo Não, será que eles não vão aterrar? Falei Marcelo, tá errado Isso é uma porta Aí vamos lá Manda pro mestre de obra e tal Deu 15 minutos Os caras já tava Desmanchando Desmanchando a janela Aí beleza, né? Fiquei feliz Falei, pô, 15 minutos Rapidinho e tal Não deu nem tempo de secar Foi fácil Quer ir na sombra pra não Não, eu tô ficando aqui Você pode ficar aí Pra não Esquentar, né? Aí, menino No fim do dia Antes de começar a hora da fofoca Ficou escuro pra caramba Hã? Ficou escuro? Tá escuro Aí, aí é melhor Antes de começar a hora da fofoca A gente olha lá na câmera de novo A porta Tá vendo ali que ela tá Bem alta, né? Ela tava Um... Ah, no emendo ali, ó Onde tá escuro A máscara Ah, é verdade Ela tava aqui, ó Olha lá Onde tá escuro aí, ó Ela tava aqui, ó Isso Tava tipo um pé Abaixo Do que precisava ser É Aí eu olhei Falei assim Esses diachos dessas portas É tudo oito pés Falei, o que que essa porra Dessa porta tá fazendo Desse tamaninho, menino? Tá errado de novo, Marçal Marçal, será? Falei, será o caralho que eu conheço Cada incha Cada centímetro dessa casa Pois é, né, Fê? Você que desenrolou isso aqui tudo E aí, menino, não deu outra Puseram a porta pra baixo Aí toca desmanchar a porta Aí desmancharam ontem e refizeram hoje Exato Por isso que tá molhada ali ainda É Aí nós chegamos aqui, né? Eu vim bisoiar aqui Olhei as colunas Falei Gente, que umas colunas estranhas Mas nem fui lá, né? Aí depois o mestre de obra Falou pra mim Que eles fizeram a coluna ao contrário Pois é, agora tão refazendo Ou seja Tão refazendo as colunas tudo É, ué As colunas da varanda, né? Tão refazendo tudo as colunas Tava tudo lá em cima já Quer vir aqui, amor? Não, tá de boa aqui, ó Dá pra você passar ali Se você quiser mostrar ali Tá Vamos ali devagarzinho Aqui é onde corta a internet, né? Ah, é Ali corta, né? É Aí, tá aqui, gente Eu, como boa ariana Não vejo a hora de assistir A hora da fofoca Do novo estúdio Disse a Fabiana É, Fê Então, ainda não dá pra gente mostrar Porque o estúdio vai ser lá em cima, né? Então tem que esperar Pois é, mas a gente já vai ter O desenho deles, né? É, não O desenho a gente vai poder mostrar O desenho a gente já vai ter aí Pra mostrar pra vocês É Então tá aqui Essa aqui vai ser a varandinha Varandinha Você tá sendo humilde, né? Tem 80 pés essa varanda É Não sei quanto dá em metro Pois é E ainda tem a outra parte ainda Que ainda vem aqui por cima, né? Que é a outra sacada, né? Em cima tem uma varandinha do Ozark A varanda do Ozark Quem lembra aí Que nós falamos da varanda do Ozark? É Mas tá da hora, hein? Tá da hora Ele acha que eles terminam hoje esses blocos Mas aí É A gente vai ter que ficar esperando aí As madeiras chegarem Pra poder fazer a parte de cima, né? Ah, agora vamos falar da merda que deu? Essa eu ainda falo Eu fico com raiva ainda Ô Vocês lembram que a gente postou lá no Instagram? Que a gente tá no Instagram também Você que não segue a gente no Instagram? Pois é Construindo com tati-selo, gente É como se fosse um complemento ao outro, né? É Nós mostramos lá no Instagram Que os caras estavam movendo Os caras não, né? Um cara Tava movendo o bloco Porque eles tiram o bloco lá E botam o bloco aqui em cima no slab Sim Ai Como é que você tá? E bota o bloco aqui no slab Aí o cara, mano Ai, meu Deus É aquele ali, não é? É É aquele ali, né? Aí o cara não passou por cima do cano, gente Passou por cima do canamento Tá chumbado aqui, gente Ai, gente E vocês sempre perguntando Se der problema no cano Tem que fazer o quê? Tem que quebrar o slab, né? Aí brigada, viu? Porque já vai dar problema Já vai ter que quebrar o slab Já vamos ter um reparo ali, ó É bem naquele ali, ó Tá vendo aquele ali atrás, gente? Passou por cima do cano, mano Eu vou mostrar a foto pra vocês Ainda bem que eu tampei aquilo ali, hein? Lá no Instagram Olha só o que tem de sujeira ali Pois é Gente, a hora que o Marcelo viu O Marcelo quase teve um treco Porque pra gente Foi esse aqui, ó Porra Pra gente que não tá acostumado É um big deal, né? Pois é Esse cano aí, ó Ele passou por cima de todos Desses dois Cagou esses dois Cagou esse aqui também Ficou um buraco Aí o Marcelo que veio E botou esse tape Pra tapar o buraco Pra não cair Olha o que tem de sujeira aí Pois é Pra não cair merda no buraco Porque nem pra isso No buraco não No cano, hein? No cano, né? Aí pra gente É mó dor de cabeça Porque você fala Porra, mó desleixo, né, mano? É Mas eu imagino Que esse tipo de incidente Aconteça direto em obra Mas, mano A gente não tá acostumado Dá pra você andar aqui Se você quiser Não, não vou não, baby Deixa esse cara trabalhar aí Tá bom É A gente não tá acostumado Com esse tipo de coisa Então pra gente É mó desleixo O Marcelo ficou muito puto Agora vai ter que fazer o quê? A gente tava conversando Com o mestre de obra Vai ter que quebrar isso aqui Pra poder fazer um nova Uma nova conexão do cano Pois é E botar o cano pra cima Ainda bem que esse cano Ele não é Ele é só cano de Que desce É Não sobe nada Ele só desce Então Por causa da pressurização, né? Foi isso que ele falou Exatamente Ó a garagem Pra lá Marcelo Seu quartinho Agora dá pra ver, ó Dá, é daqui pra lá, ó Ó, aqui Tem um closetzinho Que deve vir até aqui Daqui pra cá É teu quartinho, ó De bagulho Maravilhoso É aqui que eu vou poder Botar minhas baterias da Tesla? Vai Pra poder carregar a casa? É grande, hein, Marcelo? Dá pra tu dormir aqui Quando nós brigar Manda botar aquelas camas Que deitam assim, ó, garoto Sabe? Que puxa, né? É, que você vira assim Que fica colado na parede Dá pra você dormir aqui, mano É Posso te emprestar também Se você quiser Não, obrigada A minha cama vai tá ali Linda e king Certo Tá bom? Você pode ficar no sol Se você quiser Que fica boa a imagem Eu que tenho que ficar aqui É alto, hein, Marcelo? É alto, filho? É alto Tá bom pra você? Tá ótimo Olha que janelão Na sua garagem, Marcelo Caraca, mano No desenho não dá pra ver Que a janela é grande assim? Não dá, não dá Não dá mesmo Olha É enorme Caraca, mano Que da hora Aqui, ó É as duas portas da sala Ah, tá Uma da sala de estar E a outra da sala de... Aí o legal, gente Que essas portas Elas correm pra dentro Não vai ficar aparecendo Elas não vão ficar aparecendo Quando abrir Fica assim, ó Como se tivesse esse buracão aí, ó É Mesmo Não vai ter aquela folha Que fica... Não vai ter uma parada no canto Vai tudo entrar pra lá Pra dentro da parede É E aqui é a lareira, né? Aqui Essa aqui é a porta de... Aqui vai ser a porta de entrada Certo Porta de entrada que é um double door De vidro Tudo de vidro Aqui vai de vidro até lá em cima Isso aqui é tudo vidro, gente É Até... Só aqui que não, né? Que aqui é a lareira É, na coluna, né? Aqui vai vidro até em cima E ali vai vidro até em cima E a galera aí? O que que tá falando aí? Vamos ver Olha a loucoção do Pindola aí Sacou? Disse Angélica Angélica Rolim É, eu tô... É, tô apaixonada, minha filha Tô apaixonada Na voz do rapaz É, deixa eu te falar, viu? É Olha as paredes aí Aê, Tati Celo Muito bom ver a obra acontecendo E vocês animados Disse Bia Vitória Obrigada, Bia Vitória O que mais temos aqui? É É Antessala que fala, Tati Camila Eu falo sala, certo? É porque é tudo junto Aqui pra nós A gente não tem essa coisa de formal É tudo uma coisa só É tudo junto e misturado A porra da sala vai ser a sala de whatever De televisão, de deitar no sofá De jantar na frente Não vai ter nada formal Sabe aquelas casas que você entra e fala Ai meu Deus Tô com medo de sentar no sofá Não posso sentar no sofá Ai meu Deus Não posso tocar nesta parede Não Mano, quem tem uma casa Falam que assim Lá em casa A standard Standard Ela tem o que? Seis? Acho que é seis Seis pés Essa tem oito Dois pés a mais Ai você fala Dois pés não é nada É sim Pô, bicho É muita coisa Dois pés Põe dois pés aí Um na frente do outro Pra você ver a diferença Né? Ali é melhor nós não ir não, né? Então tá Então você que sabe Porque os moços estão trabalhando Deixa eu ver Vem aqui Eu já falei pra você Que dá pra andar ali na beiradinha Que já tá limpa Aqui ó Aqui já dá pra ver ó Aqui vai ser a escada Pra subir É bem onde tá esse negócio aqui, né? Pra subir Imagina eu subindo E aí eu subo aqui Certo Aí quando eu subir aqui Pra eu olhar pra cá Lá em cima já vai ter uma janela É Tá fazendo estepe, né? Tá andando Tá andando Tá andando E aí depois você sobe pra cá de novo Pra dar no andar de cima É isso Entendeu? É isso Vocês viram que a gente tava ali, né? Tava explicando Vamos ter que ficar aqui na sombrinha E terminar depois pra variar Sempre quando a gente chega ali É, você viu que estranho Mas essa câmera não tava esquentando desse jeito Eu não sei qual que é o problema Deve ter alguma coisa errada aí, cara E nem tá tão calor como tava, mas Né? Vou ter que trocar ela Você acha que vai ter que trocar? Acho que sim Bom, mas é isso, gente O que vocês acharam até agora? Hã? Não tá muito assim De ontem pra hoje já Por isso que a gente fala É aquilo Quando não tem problema nenhum na obra, gente Atraso de material e tal É muito rápida a construção aqui É muito rápida Já fizeram tudo da loja Já fizeram tudo da loja Mas é aquilo A gente teve alguns problemas, né? E agora o problema que a gente vai ter É do atraso das madeiras Que nem a gente tava falando Ou seja, vai ficar parado aqui Umas semanas A madeira era pra já estar aqui Era pra ter sido entregue no começo de outubro Só que eles colocaram pra dezembro Tem gente esperando porta há sete meses Aquela outra casinha que começou antes da gente Tá esperando janela Já tem dois meses Dois meses ali parado E o povo culpa a pandemia, né? Eu falei pro Marcelo Até quando esse povo vai culpar a pandemia? Porque todo mundo já tá na rua Todo mundo já tá fazendo festa Todo mundo já tá nos lugares E o povo ainda culpa a pandemia Então não sei É, mano Mas é isso, menino Tá indo O que importa é isso Que tá indo Ele falou que o próximo passo Depois que acabar aqui os votos Ele vai dar uma limpada Aqui na bagunça dos caras Mano, que os caras larga Pois é, o que jogaram de lixo também Na nossa caçamba lá, né? O povo aqui ao redor do vizinho Jogaram um monte de lixo na caçamba Jogaram a casa inteira ali E ele tava falando que a caçamba Você paga ela por mês, né? E quando eles vêm limpar Se eles encontram alguma coisa Que não é de construção Um pneu Um pneu custa 75 dólares Colchão, pneu Qualquer coisa que não é de construção Eles te cobram extra E o povo jogou a casa inteira ali Na caçamba de lixo Pois é Aí ele falou que ele vai mudar a caçamba Vai fazer o well, né? Primeiro Então Tem que fazer o poço Ele falou que faz uma bagunça danada, né? Ele falou que faz uma bagunça Tem que fazer o poço Que o poço ficou o dobro do preço Lembra que a gente falou pra vocês? Era pra sair 7.500 dólares Saiu 15.000 dólares o poço E aí precisa fazer a foça Só que a foça vai ser aqui atrás da casa, né? Só que enquanto não entram os caminhões Pra colocar as madeiras do telhado Ele não quer fazer a foça Porque senão Pode quebrar tudo, né? O caminhão pode ir por cima da foça E estragar a foça Então O muro também já tá no permit na prefeitura É, mas só que vai ter que esperar Porque tem que esperar também vir o telhado Enquanto não puser telhado Não pode pôr o muro Porque senão não tem como entrar o caminhão Até tem, mas é mais difícil Então assim Agora essa tal dessas madeiras que estão atrasadas Vai atrasar uma coisa, atrasar a outra, né? Temos um chão, temos paredes É isso, Jéssica, Cristina É isso Já dá pra botar uma lona Uma lona, né? Se precisar, hein, Marcelo? Mas já tem umas paredes pra chamar de nós A cápsula, Roger, só vai ser enterrada Quando a gente estiver na etapa do landscape Do jardim Quando já estiver tudo pronto, né? É Porque não adianta enterrar a cápsula agora Com um monte de gente Imagina, depois pra gente saber onde vai estar isso aí É, não, é só no finalzinho, tá? Mudroom É mudroom, né? Mudroom Mudroom Se chama vestíbulo Certo? É isso, Rafaela? Entendi Ok É muito erro com uma construção só Pois é, Jéssica E diz que é comum, né? O problema é que Vamos supor Se a pessoa não tá igual eu e o Marcelo Com câmera, com isso, com aquilo Não ia ver a porta Porque eles iam consertar antes de Da gente ver Né? Não ia ver a coluna errada Que está o câmbio quebrado É, não ia ver nada Vamos supor que você vem na obra uma vez por semana Os caras cagam e arrumam e você não vê, né? Mas é que a gente O nosso trabalho também é Pois é, desde o começo, né? A gente avisou Todo mundo tava sabendo Que esse era o nosso trabalho Que a gente ia ficar em cima Porque a gente ia fazer ao vivo Ia gravar todas as etapas Ou seja Aí a gente vai pegando os errinhos Que pra eles são comuns Pra gente Que não é comum, né? Você passar por cima do meu cano Com o meu slab Que demorou um parto pra sair Custou um dinheiro da porra Custou um absurdo Tu passar por cima do meu cano E fazer quebrar o slab Pra mim não é normal Pra eles é É um acidente corriqueiro Mas pra mim não é, né? Pra mim é desleixo Mas é aquilo, né? Mano, obra Trabalhar com obra A verdade é que tem Muita gente tá cagando Tá querendo fazer terminar o dia E embora pra casa Embora Mas é aquilo Tem o inspetor O da construtora Que é o mestre de obra Mas tem Esse que é o meu favorito O da prefeitura Porque se passar algum detalhe Pelo mestre de obra Pelo homem da prefeitura Não passa nada É, não passa não Porque eles ficam em cima Se tiver que derrubar uma parede Porque deu ruim Eles vão fazer você derrubar a parede Oh, yeah Se tiver que derrubar a casa inteira E fazer de novo Eles vão fazer você derrubar a casa inteira Até sair do jeito certo Porque se não Não passa, menino Isso é uma das coisas boas Dá uma atrasada Porque eles ficam no pé Qualquer coisinha Eles não passam Ah, mas é melhor atrasar E ficar direito Direito do que a casa Daqui a um tempo Começar a dar ruim, né, menino? Exatamente Bom, é isso Olha, gente Queria agradecer Todo mundo que esteve com a gente Nesse tour Pelas Paredes e tudo Assim que eles terminarem Que eles limparem A gente faz uma outra live Que nem a gente fez com o slab Com o piso Mostrando pra vocês limpinho e tal E aí a gente termina De fazer esse tour, tá? Já com as colunas certas Que eles estão refazendo As colunas que eles erraram Então acredito que hoje Eles devam terminar Aí qualquer coisa Até o fim da semana A gente faz mais uma live, certo? Queria agradecer mais uma vez Todo mundo Você que é novo no canal Se inscreve Assiste as outras lives aí Pra você ser inteirado Dos perrengues e tudo Da nossa construção Aqui na Flórida Beijo É nóis Com vocês tudo, hein? Fui! Tchau, tchau! 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 Obrigado.